Capítulo 2, verso 8, daqui Paulo, preso, com fome, com sede, com frio, abandonado, traído, largado por todo o mundo, no ocaso, no crepúsculo das esperanças humanas, está Paulo aqui, ele diz, todos me abandonaram, somente Lucas está comigo, e diz a Timóteo, vem rápido, vem correndo, traz a minha capa, que eu esqueci, intrude na casa de carpo, traz os livros, vem logo, está frio, e eu estou só, entediado, triste, traído, abandonado, e sofri todo tipo de traição de gente que era discípula, vocês não podem nem imaginar como meu coração ficou aturdido, solitário, angustiado, mas Jesus está comigo, Cristo vivo me habita, mas vem logo meu amigo, meu filho, na fé, vem logo me socorrer. Então ele diz, na segunda epístola, capítulo 2, verso 8 em diante, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Deus, ouça isso, olha, como eu disse no início, não tinha Marcos, Mateus, Lucas, nem João, na ordem que foram escritos, Paulo não tinha, Paulo não sabia que tinha um livro que seria escrito, metade do livro sobre ele, mais da metade, dois terços, atos, não sabia que as cartas dele iriam virar escritura, colocada em pé de igualdade com os textos do Velho Testamento, não sabia de nada disso, ele só era um homem da fé e da paixão, não estava pensando que uma biblioteca iria fazê-lo imortal aos sentidos dos cristãos, não, ele está lidando com o dia de hoje, crendo que o milagre de hoje alimentaria o milagre no coração de outro alguém amanhã, e de outro alguém amanhã, e de outro alguém amanhã, e de outros mais amanhã, como ele diz aqui no início do capítulo 2, onde ele diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, tu não só ouviste, mas tantos outros testemunharam a mesma coisa que tu ouviste da minha parte, isso mesmo, com a consubstanciação do que tu ouviste em mim, com a adição do testemunho daqueles que ouviram a mesma coisa e disseram essas verdades para ti, não tinha nada escrito até aqui, tudo é palavra, tudo é apenas a apreensão da convicção da sinceridade do outro, tudo isso que tu ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, isso mesmo, a mesma coisa, sem mudança, transmite essa palavra, sem alteração, a homens, mulheres, fiéis, também idôneos, de caráter, como tu és um homem de caráter, escolhe gente de caráter, não é gente que tem um carisma maravilhoso, tem uma capacidade de comunicação extraordinária, mas que não tenha caráter, não serve, é melhor ter gente de caráter que não saiba se comunicar, mas saiba guardar o conteúdo do evangelho inalterável, então homens idôneos e mulheres idôneas com capacidade de instruir a outros, faze isto!